Olá, meus amigos! Eu estou aqui no córrego Saltinho hoje, no fundo do Campo Belo, do Jardim Natalha, para poder contemplar a natureza. E observando o córrego aqui, eu venho sempre aqui, mas já faz muitos, mais muitos anos, que eu não tenho o privilégio de ver o que eu estou vendo neste momento e eu quero compartilhar com vocês. Além dos pés de samambaia, nós temos a presença de muito lixo um pouco mais acima também. E eu também sou responsável por esse lixo estar aqui, não quero culpar ninguém, eu quero falar de mim. Eu sou responsável pela poluição do córrego Saltinho, certo? Mas vamos ao presente que eu recebi hoje. Eu encontrei aqui, em suas águas, peixes, que já faz muitos, mais muitos e muitos anos que eu não vi uma cena dessa aqui no córrego Saltinho, principalmente nesse local aqui, no fundo do Jardim Natalha. Estou gravando com o meu celular, não sei se vocês vão conseguir ver com nitidez, mas os peixes estão ali no cantinho, olha. São muitos peixinhos, o dia está nublado hoje, falta um pouquinho de luz, mas eu vou tentar mostrar para vocês a presença dos peixes neste local. Eu nem sei dizer para você quantos anos faz que neste local eu não vejo peixes. Muitos e muitos anos. Eu não sei qual espécie pertence a esses peixes, eu não sei qual espécie é, mas como eu sou da roça, eu vou dizer de uma forma bem simples. Peixe aqui no córrego Saltinho. Que presente! Por isso que eu digo para vocês, quando eu estou conectado com a natureza, alguma coisa especial sempre acontece nessas minhas pesquisas, nesses momentos que eu me dedico a estar buscando registrar a fauna e a flora aqui do município de Bitinga. E desta vez, aqui nesse cantinho, olha, os peixinhos. Que privilégio, né? E que bom se nesse momento as pessoas, os moradores de Bitinga, as autoridades, colocassem no coração o desejo de proteger de verdade a natureza. Eu também sou responsável pela poluição do córrego. Se a gente tivesse condições de cuidar, né? Para deixar esse legado para as gerações futuras que vêm aí, para as crianças que estão nascendo hoje, poder vir num local como esse e ver mais vida ainda. Menos poluição, zero poluição e vida. E aqui também, olha, olha que cenário lindo, né? O saibro. Aqui nós temos a samambaia. E aqui nesse cantinho nós temos mais peixes ainda, olha. Olha eles nadando ali, que maravilha deste dia, né? Último dia do mês de junho. O dia está nublado, mas dá uma olhada. Olha, os peixinhos estão aqui, olha, nadando. Que privilégio. Então é isso, meus amigos. Falei um pouquinho demais pelo fato de eu estar tão feliz, né? De poder compartilhar com vocês um momento tão especial como esse. De ver os peixes aqui no córrego saltinho. Tá bom? Um grande abraço a todos. Gostou deste vídeo? Me ajude, né? A fortalecer o desejo que eu tenho de preservar, de proteger, de respeitar e de ensinar as pessoas a amar a natureza de uma forma especial. Porque sem a natureza a nossa situação fica complicada. Cada vez mais complicada. Então está aí o registro dos peixinhos aqui no córrego saltinho, no município de Bitinga. Grande abraço a todos. Por favor, compartilhe este vídeo com as pessoas para que eles possam ver que é possível, né? Reorganizar, restaurar, cuidar, preservar, amar e proteger a natureza de uma forma especial. É nossa obrigação. Grande abraço a todos.